Retrato próprio, bocajo. Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, mas, mião, na altura, triste, da faixa, o mesmo de figura, nariz alto, no meio, e não pequeno, incapaz de existir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveis mãos, por taça escura, de zelos infernais, letal veneno, devoto e sensador de mil deidades, digo, de moças mil, num só momento, e somente no altar, amando os frades. Eis bocajo, em quem luz algum talento, saíram dele mesmo estas verdades, num dia em que se achou mais pachorrento. Amém. 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 Obrigado.